Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Valesca, onde eu, a Valesca, venho aqui semanalmente te ensinar a fazer alguma fofurinha. Ou de aveal, ou de papel, ou de papelão, ou com reciclados, diversos materiais. E como pediram para ensinar o girassol, eu antecipei a aula, que seria domingo, está sendo postada hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo girassol de papel crepom, e muito fácil de fazer, tá bom? Então, antes de te ensinar a fazer este lindo girassol, eu preciso pedir para você curtir este vídeo, e depois de você assistir, você me falar o que você achou, se você gostou, tá bom? Ah, também, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim, toda vez que eu vier postar aulinhas aqui no YouTube, ele vai te avisar. Corre lá, que no canal da Valesca tem aula nova para você. Ah, hoje, essa aula não tem molde, mas as aulas que tem moldes, os moldes são gratuitos, são um presente para você. Então, já separa o papel crepom, a cola quente, a linha, o papel marrom e a caneta, e vamos começar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar uma folha de papel crepom. Ó, a folha, ela tem dois metros por quarenta e oito centímetros, por isso, eu vou pegar uma régua e vou marcar vinte e quatro centímetros para dividir, aqui, ó, deu vinte e quatro. Aí, eu vou marcar aqui, ó, pra saber aonde eu vou cortar, porque aí vai ser cortado ao meio, né? Tirar esse papelzinho aqui, com a mão de cá, que eu vou recortar aqui, ó. Ó, corta ao meio. Aí, esse pedaço eu guardo pra fazer outro. Cortou! Agora, eu vou abrir a folha todinha, vou desenrolar tudo, ó. O papel crepom, tá? Desenrola tudo. Vou desenrolar. E aí, o que que nós vamos fazer depois de desenrolar? Nós vamos dobrar ao meio, ó. Aí, pega aqui a outra ponta. Junto ponta com ponta. Estico aqui, não dá pra você ver, mas tô esticando aqui, ó. Ponta, ô, na outra ponta. Junto as duas. E dobro novamente, ó. Vai ficar assim. Fez isso, ó. Certinho. Marca aqui. Faz isso de novo. E aí, vai ficar assim. Ó. Vai ficar desse jeito. Aí, você pode passar até o dedo assim pra marcar. Aí, eu faço isso aqui, ó. Pra saber aonde que eu vou dobrar. Que é o meio, ó. Aí, eu faço isso. Aperto aqui. Pra saber onde vai ser o meio. Aonde vai ser amarrado. Onde ficou esse bico, é onde vai ser amarrado. A folha, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Ficou a folha assim. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar de um lado pro outro, ó. Vou dobrar aqui, mais ou menos. Deve ter aqui quase, deixa eu ver aqui. Uns dois centímetros e meio. Tá bom? Aí, pega aqui os dois centímetros e meio. Aí, eu viro pro outro lado. E dobro. Aí, eu viro pro outro lado. E dobro. Pro outro lado. E dobro. Pro outro lado. Pro outro lado. Dobro. Aí, eu vou fazendo isso até acabar as dobras. Acabar as dobras, ó. Dobrou tudo. Tá? Mais ou menos, ó. Três centímetros. Tá? Mais ou menos três centímetros. Aí, eu vou pegar uma linha. Vou vir aqui no meio. Pode dar uma voltinha logo. Pra segurar. E vou amarrar. Aí, você vai ver onde ficou aquele vinco. Aquele primeiro vinco. Pra ficar no meio, tá bom? Ó. Fica bem no meio. Aperta. E dá um nó. Prontinho. Prontinho. Agora, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Que a gente fala que dobrar sanfonado, ó. Fica assim. Agora, ó. Lá naquele vídeo, eu cortei essa parte aqui. Tá vendo que ficam as folhas aqui, presas? Eu cortei. Quando eu fui soltando as folhinhas. Mas, você pode cortar agora. Tá? Então, nessa beirada aqui, você vai cortar. Pra soltar a folhinha aqui. Ó. Pra soltar. Vamos ver se tá todo mundo solto aqui. Tá. Nesse cantinho, vão ter duas também. Que vão estar presas. Porque a gente faz aquelas dobras, né? Então, corto essa. E aqui tem mais outra. E eu vou cortar também. Que é deixa solta. Porque na hora que a gente vai soltar a folhinha, ela tem que tá com as beiradinhas aqui soltas. Senão, ela vai puxar a folhinha de baixo. É a mesma coisa desse lado. Caixa aqui. E corta. Deixa eu cortar primeiro a de fora. A de fora. Agora, a de dentro. E a de dentro e a de dentro. E essa última aqui. Por isso que no vídeo aparece eu cortando, tá? Por causa disso aqui, ó. Acho que se não todo vai faltar essa aqui. Porque se na hora que a gente for puxar a folhinha aqui. Porque já soltamos as folhinhas. Se for puxar primeiro e estiver preso. Não vai puxar. Agora que a gente já fez isso. Nós vamos cortar isso aqui. Num formato de um V. Tá? E só pegar aqui, ó. Junta aqui. Corta. E corta. Ó. É a mesma coisa do outro lado. Corta. E. Corta. Pronto. Ficaram duas pontes. Aí você vai puxar pra um lado, ó. Ó. Abrir. E vai abrir. Abrir tudo, ó. Tá vendo? Já vai formando uma flor. Tá vendo? Que eu tô toda aberta. O fluquinho tá latindo aqui. Agora chegou a hora de abrir a flor. Ó. E aí você vai pegar aqui, ó. Vai pegar a primeira de cima. E vai soltar. Dela aqui, ó. Vai soltar ela. Ó. Vai pegar a primeira de cima. E vai botar toda pra cima. Não tem problema. Isso dá rasgadinho. Isso não tem problema, tá? Ó. Agora a outra. Vai soltar. Ó. Aqui eu não cortei. Tá vendo? Aí já vai puxar de baixo. Então, foi isso que eu fiz no vídeo. Ó. Eu fui cortando pra ir soltando. Agora a outra folha. O bom é puxar pelo meio. Não puxar pelas pontinhas, tá? A primeira que é mais difícil. Mas aí as outras vai ficando fácil, ó. Aí a outra. Ó. Essa aqui também não tá cortada. Ui. A gente corta. Pronto. Solta. A outra. E vai. Ó quantas camadas vão ficar, né? E fica bem legal. Ó. Mais uma. Ó. E a última. Pronto. Soltou. Ó. Aí você coloca aqui, ó. Tá vendo? Já vai ficando uma flor. Ó que legal. Ó. Agora você vai soltar desse lado. Desse lado. Aí abre aqui. Pra facilitar, né? Na hora de soltar. Aí a mesma coisa, ó. Solta uma. Passa pela pontinha aqui. Não puxa pelas pétalas. Pelas pontinhas. Pra não soltar. Solta duas. Solta três. Vou pegar o pontinho aqui. Meu Deus. Solta quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. Pronto, ó. Olha só que legal. Se você quiser fazer uma flor só assim, também fica bonito, ó. Se for outro tipo de flor. Tá? Ó. Agora que a gente vai abrir aqui, a gente vai precisar do miolo. Porque a gente vai fazer o miolo aqui do girassol, né? Por isso que a gente vai precisar aqui, ó. Aí eu vou arrumar isso aqui. Essa aqui tá rasgadinha. Vou dando uma ajeitada, ó. Puxa pra cá. Puxa pra lá. Amassa mais. Amassa menos. Ó. Tá vendo? Ó que legal. Agora a gente já deixa aqui do lado. Eu vou pegar um papel marrom. Qualquer papel. E vou pegar uma fita. Eu vou utilizar essa aqui. Só pra tirar o molde aqui do círculo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. E vou riscar. Agora eu vou cortar aqui. Corta aqui o círculo. Corta o círculo aqui. Pode ser até com papelão, tá? Com cor de papel pardo. Ficou legal também. Se você não tiver marrom. Fez o círculo. Eu vou pegar uma caneta. Eu vou utilizar essa permanente. Mas você utiliza o que você tiver. Vou fazer um pontilhadinho. Ó. Só fazer o pontilhado aqui no contorno. E depois um monte de bolinhas. Pinguinhos. Pronto. Agora, ó. Com o girassol aqui. Pronto. Nós vamos pegar e fazer o que? Só colar. Aí pra colar eu vou utilizar a cola quente. Aí eu vou passar cola aqui. Vou passar cola primeiro só na metade. Porque eu vou centralizar. Então, eu vou ver aqui aonde que é o centro. E colo a metade. Cola quente é uma fiapira, né? Agora eu passo cola na outra metade. E colo o resto. Prontinho. Viu como é fácil? Lá atrás fica assim, ó. Tá vendo? E na frente fica assim. Aí o que que você pode fazer com esse girassol? Eu vou te mostrar o que eu fiz, né? Com o girassol. Vou te mostrar aqui. Eu fiz, ó. Vários. E colei num bambolê. Olha só. Colei num bambolê. Fiz três girassóis. Então, quer dizer. Você pode fazer pra enfeitar. Eu vou botar a fotinha dele menor. Porque ele é muito grande. Ficou bem grande. Fiz esse laço aqui com o tecido, ó. Um girassol. E aí, ó. Como é que ele ficou? Tá vendo? Como fica legal? E é simples, né? É fácil. Com folha de papel crepom, ó. Dá um tchan, né? Bem legal. Fica bem legal mesmo. Então, se você gostou. Você já curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho. Para você não perder nenhuma aulinha, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Beijinhos.